Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online Pra tá realizando uma corridinha aí marota aí com o Luke, Luke Gameplay, o Lucas e o Hora do Show, porra! Dá uma manda um salve aí! Fala galera, beleza? Vambora, vambora, que tá boa, né? Tá demorando agora, bora, bora! Tem 6 liga e tem 6 liga, eu vou de racuchô, vou de racuchô, vou postar 10 aqui em mim que eu sou foda, né? Vou postar 100 reais aqui, tá ligado, vambora, que pena! Não deu tempo de eu perder 100 reais! 100 dólares! Ô, Richard, você vai ganhar? Não vai dar, não vai dar! Não vai dar! Você não consegue! Você não consegue, você não consegue! Bora! Hora do show, porra! Nem banter eu peguei, velho! Nossa, quanto nego, velho! Agora tá bom, agora tá show! Nossa senhora! Sem sacanagem, Lucas! Sem sacanagem! Eita, caralho! Teria que subir em cima com o outro aqui! Ai! Ai, caralho, jogaram lá na parede, velho! Só dá uma nego caída aqui, velho! Olha o NPC! Claro! Peraí, Lucas! Peraí, Lucas! Quem tá em primeiro? Olha o Lucas! Meu, 27! Caralho! Jogaram do show lá, velho! Aí, Lucas! Eu, Lucas! Olha, sai pra lá! Ah, velho! Nossa, velho! Como é que eu caí? Alguém empurrou! O Lucas! O Lucas! Beijou o container aí, velho! Errou! Eu não acredito que no final, meu caralho! Perfeito! Ah, velho! Vai pro cá, vai pro cá! Eu acho que eu tava em segundo! Ah, tem segundo! Caralho, eu tô em oitavo! Cara, o vídeo 11 tá na minha frente, velho! Caramba! Eita porra! Tá saindo a jaula, o monstro! Biii! Bonito! Então vem aí, cara! Ah, Richa de viado! Ah, caí, grosso! Ah, moleque! Ô, velho, caralho! Para o psicótico aí, porra! Foi em quarto, hein! Porra! O Richa de mim! Foi em quarto, hein! Caralho, foi em quarto! Ah, me segura, velho! Eu entendi isso! Eu entendi o impulso! Caralho! Ele aí primeiro, velho! Deve ter algum... Ô, pô, tá bugado, hein! Quando eu fui pra sexta, velho! Ah, é porque você morreu, né, seu bota! Já era oficial! Ai, fé! Consegui! Peraí, Lu! Peraí, Lu! Ô, Robert! O vídeo vai bugar, hein! Caralho, velho! Onde é que eu fiquei? Olha que sacanagem, né? Cuidado! Eu tô em primeiro? Seria eu o primeiro? Caralho, chavala! Meu Deus, eu tava em segundo, cara! Seria eu o primeiro? Seria eu o primeiro? Seria... Eita, sem cair, sem cair! Quem é que tá na cola aqui? Deixa eu! A gente volta aqui! Quem é? É o Lucas! Eu acredito! Volta aqui! Eu não acredito! Nossa, me deve, cara! Eu ganhei a outra lá, velho! Quem ganhou? Ai, Jesus! Vai embora! Acelera, porra! Acelera, amor! Bote, NPC! Acelera! Sai fora, NPC! Sai fora, NPC! Seria eu o vencedor? Seria? Seria? É like, porra! É like! Ó, velho! É sacanagem, não! O cara ali viou o outro! Tá bom demais, Lucas! Vencei com esse segundo! Tô em quinto, tô em quinto! Tá bom! Vamos dar uma assistida! Ó, eu tô assistindo meu xará aqui, ó! Mas o nome dele tem R! Robert R? Robert R é! Robert R é! Comenta a frase aí na descrição do vídeo aí, nos comentários! Robert R é! Robert R é! É nada não! Sai fora, po! Robert R é macho! Robert R é Jordan! Vou assistir o Luke aqui! Deixa eu ver o Luke! Ó, o Luke tá terminando já também, ó! Ah, ele fez isso, caralho! Quase! Quase! Eita porra! Eita porra! Tá, velho! O Richard não quer gostar do que você, velho! O Richard decidiu! Eita porra! Então não aconteceu a hora do show, pô! O Richard vai te passar aí, Lucas! Não consegue, hein, Richard? Não consegue! Não vai não, não vai não! Não vai não, não vai não! Caramba, velho! Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado! Se tiver gostado, é só tá clicando aí no botãozinho de like pra tá fortalecendo o canal do Luke Gameplay e o canal do Lucas vai tá aí na descrição do vídeo, confira lá o canal dos caras, o conteúdo é bacana! Muito obrigado por assistir até aqui! Falou, valeu, é nóis! Quer falar alguma coisa aí? Ô, galera! É nóis, galera! Ui! Não se esquece de clicar na minha piroca pra ficar na descrição! Sai fora, rapaz! Falou, galera! Falou, galera!